Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Quando terei a alegria de ver, vossa face, Senhor, Mostrai-nos, ó Senhor Vossa luz, vosso perdão Tente piedade e compaixão, Deus do Universo E mostrai-nos Vossa luz, vosso perdão Espalhai vosso temor sobre as nações Sobre os povos que não querem procurar-vos Para que saibam que só vós é que sois Deus E proclamem vossas grandes maravilhas Levantai a vossa mão contra os estranhos Para que vejam como é grande a vossa força Como em nós lhes demonstraste santidade Assim mostrai-nos Vossa glória através deles Para que saibam e confessem como nós Que não há um outro Deus além de vós Renovai vossos prodígios e portentos Glorificai o vosso braço poderoso Reuni todas as tribos de Jacó E recebam como outrora a vossa herança Deste povo que é vosso tem de pena E de Israel de quem fizestes primogênito E a quem chamastes com o vosso próprio nome A piedai-vos de Sião, vossa cidade O lugar santificado onde habitais Enchei Jerusalém com vossos feitos E vosso povo com a luz de vossa glória Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Mostrai-nos, ó Senhor Vossa luz, vosso perdão Sede bendito Senhor No mais alto dos céus Os céus proclamam a glória do Senhor E o firmamento a obra de suas mãos O dia é o dia, transmite esta mensagem A noite, a noite, publica esta notícia Não são discursos, nem frases ou palavras Nem são vozes que possam ser ouvidas Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Chega aos confins do universo A sua voz Armo no alto uma tenda para o sol Ele desponta no céu e se levanta Como o esposo do quarto no céu Como um herói exultante em seu caminho De um extremo do céu põe-se a correr E vai traçando o seu rastro luminoso Até que possa chegar ao outro extremo E nada pode fugir ao seu calor Demos glória a Deus Pai onipotente E ao seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Sede bendito Senhor No mais alto dos céus Quando encontrei tuas palavras Alimentei-me Elas se tornaram para mim Uma delícia e a alegria do coração O modo como invocar teu nome Sobre mim Senhor dos Exércitos Ó justos, alegrai-vos no Senhor Aos retos fica bem glorificá-lo Ó justos, alegrai-vos no Senhor Aos retos fica bem glorificá-lo Cantai para o Senhor Cantai para o Senhor um canto novo Aos retos fica bem glorificá-lo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó justos, alegrai-vos no Senhor Aos retos fica bem glorificá-lo 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 Bendito seja o Senhor Deus de Israel Aos retos fica bem glorificá-lo Aos retos fica bem glorificá-lo Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E na mão de todos quantos os odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento obra ao nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo ao Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para planar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela humildade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o som nascentes Para iluminar quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Bendito seja o Senhor Deus Que visitou e libertou A nós que somos o seu povo Demos graças a nosso Salvador Que fez de nós um povo de reis e sacerdotes Para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus Por isso, o invoquemos Conservai-nos, Senhor, em vosso serviço Cristo, sacerdote eterno Que nos tornastes participantes do vosso sacerdócio santo Ensinai-nos a oferecer sempre Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus Conservai-nos, Senhor, em vosso serviço Dai-nos os frutos do vosso espírito Paciência, bondade, mansidão Conservai-nos, Senhor, em vosso serviço Fazei que vos amemos acima de todas as coisas E pratiquemos o bem Para que nossas obras vos glorifiquem Conservai-nos, Senhor, em vosso serviço Ajudai-nos a procurar sempre o bem dos nossos irmãos e irmãs Para que eles alcancem mais facilmente a salvação Conservai-nos, Senhor, em vosso serviço Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou 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 De vitória e dos nostres Ele nos enduca as inventações Se libera-nos a amor Oremos, Senhor Deus Todo-Poderoso Que nos fizeste chegar ao começo deste dia Salvai-nos hoje com o vosso poder Para não cairmos em nenhum pecado E fazermos sempre a vossa vontade Em nossos pensamentos, palavras e ações Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso